A tumba perdida de Cleópatra pode estar próxima de ser encontrada a rainha egípcia Cleópatra e o general romano Marco Antônio nunca foram encontrados na prática, ou seja, ninguém sabe do túmulo dos dois. Na última semana, foi descoberta uma tumba onde, supostamente, os dois teriam sido enterrados na região de Itaposiris Magna, sítio arqueológico onde há um antigo templo construído há mais de dois mil anos. Apesar da felicidade que todos ficaram por um período de tempo, descobriu-se que não passou de um alarme falso. Aquele lugar era uma tumba em homenagem a duas figuras históricas, porém, eles não estavam de fato enterrados ali. Mesmo com essa decepção, os arqueólogos acreditam que estão cada vez mais próximos de encontrarem a tumba perdida. Tumba perdida de Cleópatra Cleópatra governou o Egito entre 51 a AC e 30 a.C., teve um filho com Julio Cesar e, posteriormente, manteve um relacionamento amoroso com Marco Antônio, um dos generais de Cesar Isso pode te dar uma ideia do quão importante seria para a arqueologia encontrar a tumba, e os restos, da maior rainha de todos os tempos, Cleópatra. As evidências que os levaram para a região de Itaposiris Magna foram encontradas em 2009, quando eles encontraram moedas com o rosto da rainha ali pela região. Apesar de mesmo após 10 anos investigando o local, ainda não encontraram. Mas estão otimistas de que estão bem perto, principalmente pelo fato de que os dois, Cleópatra e Marco Antônio, provavelmente, estão enterrados juntos. Estamos na trilha certa das pistas, afirmou arqueólogos a IAUAS, em conferência científica realizada na cidade italiana de Palermo. Casal famoso Cleópatra e Marco Antônio são um dos casais mais famosos da história. Após a morte de Julio César, ela deu início a uma relação amorosa com Marco Antônio, que disputava a herança deixada por César. Acontece que essa busca pela herança, fez com que o romance entre os dois se tornasse algo trágico, que chama a atenção de todo tipo de arte e literatura. Os dois tiraram a própria vida no fim das contas, quando Otávio se tornou o primeiro imperador romano. E aí, o que você achou dessa matéria? Comenta aqui com a gente e compartilha nas suas redes sociais. Para você que torce para que encontrem logo a Cleópatra, aquele abraço. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.